Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conference Design, que este ano se realiza com o tema geral Cultura e Negócios do Futuro. Chama-te de Mocha e farei desde já a moderação do primeiro painel desta conferência, que tem como título Cultura e Negócios, como contribuem os bens e serviços criativos para o crescimento social e da indústria. Deixo-me em linhas gerais dizer que, segundo dados da UNCTAD, nas ONGs unidas sobre comércio e desenvolvimento, o design é apresentado como sendo o setor que mais contribui para a expansão do comércio mundial das indústrias criativas, representando mais de 65% das exportações totais de bens e serviços criativos e 60% também de serviços criativos, ou seja, um universo de 414 bilhões de dólares que circulam anualmente pelo mercado mundial, resultantes da transversalidade e da comercialização do design. A abordagem sobre a indústria cultural e criativa é nova em vários países do mundo e de forma muito mais concreta nos países falantes de língua portuguesa, daí a sua compreensão tem ainda também se apresentar numa fase muito incipiente. A ideia básica de uma indústria tem a ver com o fato de existir uma atividade econômica que funcione, uma cadeia que alimente-se a si mesma, que não seja dependente, constante de fundos e doações, mas que neste contexto, através da atividade criativa, que seja capaz de se gerar renda. Será em torno destas questões que iremos desenvolver a nossa conversa num painel que tenho a honra de moderar e que é constituído por quatro especialistas, quatro pessoas que trabalham no setor cultural e criativo, de falo de Ivan Bond, que é formado em Direitos, que depois desempenhou funções de liderança no Departamento Jurídico do Ministério da Cultura entre 2012 e 2015, e de chefe do Departamento, chefe do Gabinete Jurídico, também na mesma instituição, entre 2015 e 2020, é desde 2020, diretor-geral do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas. Ivan Bond é especialista em Políticas e Legislação Cultural, com destaque para o contexto moçambicano, estando atualmente a fazer um significativo contributo da reforma do quadro jurídico legal moçambicano, que de alguma forma busca espaço para uma maior exploração da cultura com um ativo econômico. Faço-me igualmente acompanhar por Irmã de Floreira, que é Mestre em Gestão e Estudos da Cultura, é licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, integrou o INOVARTE, Programa de Estádios Internacionais para os Jovens, no âmbito cultural e artístico. Desde 2015, exerce as funções de diretor do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, do Instituto Público de Cabo Verde, que integra vários projetos, designadamente um museu, um centro de investigação e biblioteca, também um laboratório experimental de arte, artesanato e design, bem como um amplo projeto de desenvolvimento do setor criativo de Cabo Verde. É igualmente autor do livro Cabo Verde, Economias Criativas, que benefícios para o país. O caso Atlantic Music Expo, Cabo Verde. Faço-me igualmente acompanhar por Ofélia Tomás da Silva, que é Mestre em Gestão de Patrimônio Cultural, desempenha atualmente as funções de oficial do Programa Nacional da Cultura da Unesco, um sanguíte desde 2013, uma instituição que há mais de 25 anos, esta mesma profissional, tem estado a trabalhar em diferentes programas, tendo sido, dentre várias funções, gerente de projetos e programas de cultura na Unesco, e protagonista do desenvolvimento e da ligação desta instituição com diferentes programas de desenvolvimento cultural e artístico nacional. Faço-me igualmente acompanhar por João Barato, diretamente de Portugal, que tenho a honra também de apresentar, que é designer de moda há mais de 10 anos. Para além de ter uma licenciatura mostrada em desenho de moda, é doutorado também em desenho de moda. João Barato é professor auxiliar na Universidade Lusófona, de Humanidades e Tecnologias em Lisboa, leciona a licenciatura de comunicação aplicada e a de design e de produção de moda, e é redator para a revista Design. O seu curso profissional passou pelo estágio da marca Lididia Colovart, coleção apresentada na moda, Lisboa, pelo desenvolvimento de acessórios no couro, uma marca também empresa em Braga. Muito bem-vindos a este painel. É uma honra muito grande poder contar com um painel rico, que de alguma forma nos oferece plataformas para nós podermos pensar nestes setores de bens e serviços criativos a partir de uma perspectiva dos países falantes de língua portuguesa. Eu quero começar diretamente pelo meu colega, meu compatriota e alguém que tem sido protagonista, tal como tive a oportunidade de dizer, de uma reforma que vem ocorrendo no contexto moçambicano, para lançar a minha primeira questão sobre o estágio do setor cultural e criativo nos nossos países, olhando de forma específica para Moçambique. Doutor Ivan Bond, o que é que se nos oferece dizer em relação ao contexto moçambicano quando pensamos no desenvolvimento do setor cultural e criativo? Muito bem-vindo, doutor Bond. Bom, muito obrigado. Queria permitir também saudar a todos e felicitar este evento da design e por uma escolha ainda mais acertada da moderadora, a professora Matilde Moche. É uma figura incontornável nas artes e culturas moçambicanas, pela sua cidadania ativa, e acima de tudo por oferecer aquilo que são ideias úteis para que, de ponto de vista de políticas públicas, possamos fazer ainda mais melhor. indo concretamente para a realidade moçambicana, a realidade moçambicana para este segmento das indústrias culturais e criativas não foge muito daquilo que é feito nos outros países falantes da língua portuguesa. Em Moçambique, temos aquilo que é as indústrias culturais e criativas dando os primeiros passos efetivos para a sua institucionalização de ponto de vista econômico. Importa aqui dizer que o governo de Moçambique, nos últimos 10, 15 anos, tem dado espaços, espaço e passos para que esta realidade seja efetiva naquilo que é o dia a dia dos esparadores das artes e culturas. porque estamos todos estamos todos familiarizados com a ideia das indústrias culturais e criativas terem ganho o maior ímpeto com a exceção do Partido Trabalhista na Inglaterra, de Dono Blair, mas para a realidade moçambicana começa a dar sinais de vida, de vitalidade com a criação do Ministério da Cultura no ano de 2010. O Ministério da Cultura é que consagrou pela primeira vez uma direção nacional que se importasse da promoção das indústrias culturais e criativas. Isso era um sinal que 12 anos foi consolidado com a aprovação de um plano estratégico da cultura que o próximo ano termina para uma década, ou seja, 2012, 2022. Esses instrumentos foram sendo acompanhados por uma maior necessidade de poder explicar a todos os fazedores e os gestores o que era isso das indústrias culturais e criativas. Em 2016, fruto desta preocupação cada vez mais presente junto dos fazedores, aprovamos a primeira política das indústrias culturais e criativas que foi logo seguida acompanhada de um fórum nacional que teve o condado de ser aberto ou dirigido por sua excelência ao presidente da República, Felipe Jacinto Munoz. desse fórum nacional que juntou todos os especialistas de uma puta a cada lugar para as que não são moçambicanos e todo o país esteve reunido para falar com frontalidade, com abertura, trazendo ideias que pudessem oferecer uma mais-valia para a melhoria das condições dos fazedores das artes e culturas. Saíram ideias concretas, ideias que vão norteando até hoje aquilo que é a cadência deste segmento. Porto disso, uma das ideias relevantes que saiu foi a necessidade do governo criar uma entidade, uma instituição que pudesse dinamizar, alavancar e criar mais sinergias para esta cadeia das indústrias culturais e criativas. Volvidos dois anos, em 2009, foi criado o Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, que esta entidade foi criada para dinamizar toda esta cadeia. Este instituto que hoje se preocupa em aglutinar todas aquelas forças vivas das artes e culturas do país para ter como lado para operacionalizar as políticas criadas. No caso vertente de Moçambique, há vários exercícios que estão a ser feitos desde a formalização do setor, passando por empoderamento dos fazedores das artes e culturas e criando também aquilo que é uma capacidade de resposta imediata de quem trabalha com esta área. Por tudo isso, temos assistido cada vez mais a um empoderamento não só da classe, mas também dos gestores que trabalham nesta área. Há um trabalho para a profissionalização desta área, há também cada vez mais uma cidadania ativa da qual a doutora Matilde faz parte da linha da frente e trabalha em trazer esta realidade das indústrias culturais e criativas como ajuda econômica. O governo de Moçambique paralelamente tem aprovado instrumentos que visam facilitar quem trabalha nesta área possa tirar mais valia, possa efetivamente viver daquilo que faz no segmento das indústrias culturais de criatura. Nós temos um conjunto de instrumentos que também fomos aprovados desde a lei de audiovisual e cinema, passando por um regulamento para a comercialização e a posição de selo nas obras de arte e artesanato, passando também por aquilo que são uma regulamentação mais efetiva de espetáculos e divertimentos públicos e também para a componente dos direitos de autor e direitos conectados. Esses instrumentos que estão a ser trabalhados e outros já em vigor são instrumentos que permitem que os fazedores tenham uma segurança não só jurídica, mas uma segurança efetiva e que o seu trabalho é valorizado, o seu trabalho faz parte da guerra e saída profissionais que possam construir uma mais-valia e possam contribuir para o desenvolvimento desse país por via de incremento no PIB. Muito obrigada, muito obrigada doutor Bond. Irlando, Cabo Verde tem sido, tem estado nos holofotes de vários países, principalmente ao nível dos países de expressão portuguesa, falo concretamente de Moçambique, porque de alguma forma os nossos países têm estado atentos aos desenvolvimentos e de alguma forma sucessos que têm sido alcançados ao nível do Cabo Verde e queria convidar-vos a uma reflexão introdutória sobre qual é o atual cenário e que processos passou o Cabo Verde para conseguir atingir esta posição de referência em termos de desenvolvimento das indústrias culturais e criativas. Bem-vindo a este painel. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado, Matilde, pela moderação, Ivaro Monte, Ofélia, João, colegas aqui do painel. Sobre aqui a questão de Cabo Verde e as indústrias criativas, as economias criativas, felizmente em 2011 o governo da altura resolveu apostar digamos pela primeira vez no sentido estratégico para que a cultura e as indústrias culturais e criativas pudessem ter um papel naquilo que é o desenvolvimento que se prevê para Cabo Verde. E nessa altura o objetivo é que a criação e a inovação fosse um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de Cabo Verde. Mas notamos que mesmo a música que é digamos o setor mais estruturado a nível com potencial maior a nível dessas andanças em Cabo Verde ainda sofria de algumas fragilidades profundas tanto é que era classificado pela Unesco em fase de desenvolvimento ou em vias de desenvolvimento e em brilhão. Quando falamos do setor da música da música que digamos que é um setor mais estruturante e com maior peso a nível da cultura de Cabo Verde porque quem conhece Cabo Verde e a cultura caberdiana sabe que a música tem esse papel fundamental. E então ao trazer essa discussão para dentro das políticas públicas enquanto estratégia de desenvolvimento do país colocou-se um foco naquilo que poderá ser ou está a ser o potencial das economias criativas das indústrias criativas enquanto fator de desenvolvimento dos países porque foi o que já tinha sido digamos algumas estratégias sobretudo de alguns países mais desenvolvidos com o surgimento em 2001 através do John Hawkins essa proposta de trazer as economias criativas enquanto disciplina de discussão mas também em 97 surge a terminologia de indústrias criativas que vai repescar mais atrás das indústrias culturais que pode em algum momento criar digamos uma divisão de entendimentos daquilo que como é que nós podemos apropriar da cultura dentro de uma lógica econômica e também ter atenção de não desvirtuar aquilo que é a gênese do país pela via econômica e isso também deu muita discussão e ainda continua a dar muita discussão nos vários fóruns que tem havido pelo mundo mas Cabo Verde a ofegar nesse setor enquanto estratégia de desenvolvimento em 2011 lançou uma primeira luz e felizmente em de 2016 na legislatura de 2016 a esta data o Ministério da Cultura passou a ser Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas ou seja criou-se um Ministério que tutelasse essas essas duas vertentes que na realidade trabalham em conjunto aí pode-se aperceber porque é que o Cabo Verde pode ou poderá estar a dar passos estruturantes nesse sentido porque tínhamos um grande paradoxo a nossa música que a nível de copyright a nível de direitos de autor é aquele que certamente traz mais benefícios a nível econômico ao setor da música e para Cabo Verde normalmente as entidades de cobrança de direitos de autor não eram o Cabo Verdean nomeadamente era a SACEM a S.P.A. em Portugal e então aí sim criou-se uma uma task force para poder resolver todas essas questões sobretudo ligadas aos direitos autorais e essa discussão entrou sobre sobre a ordem do dia em 2011 e até então Cabo Verde tem estado a fazer essa caminhada ou seja já passaram bem 10 anos e naturalmente já vamos ter tendo frutos dessa política cultural estruturada que Cabo Verde tem vindo a seguir também há um o Atlantic Music Expo que é uma feira que acontecia anualmente em Cabo Verde dedicada a música trouxe também essa discussão e trouxe muito especialista dessa matéria juntamente com os cavalianos para poderem debruçar e dialogar sobre essas problemáticas hoje já ratificamos quase todos os protocolos internacionais que permite Cabo Verde cobrar os direitos da autor dentro daquilo que está estabelecido a nível internacional ou seja todo esse trabalho tem vindo a ser feito pelo SCM que é a Sociedade Cabo Verdeana de Autores temos a IGQPI que é o Instituto da Propriedade Intelectual tem estado a fazer um trabalho estruturante e a partir daí digamos vamos conseguindo não só organizar o setor mas também começar a beneficiar daquilo que são o setor das indústrias criativas e culturais mas ainda há muito trabalho para se fazer naturalmente ainda há muito trabalho para se fazer mas era preciso efetivamente criar essa base estrutural que pudesse ter um pensamento estruturado para aquilo que vamos acolhendo hoje acho que num primeiro momento forma muito genérica isso é que seria a primeira partilha depois vamos conversar e certamente haverá mais mais acrescentes a volta da nossa conversa muitíssimo obrigada Irmã queria vir a vossa atenção para após a intervenção fecharem os microfones ou mantermos os microfones de modo que possamos melhorar a qualidade da nossa comunicação João há um fenômeno muito interessante que acontece nas nossas cidades de alguma forma nos nossos países a ligação do ponto de vista de consumo cultural de bens e serviços com alguma identidade que é partilhada pelos nossos países e acima de tudo em relação a Portugal que invade as nossas ruas através do consumo pelas televisões acabamos de entrar nas tendências de consumo e é incontornável o peso da indústria da moda portuguesa no consumo ao nível dos palotes mas antes de olhar de forma específica para o consumo da indústria da moda uma perspectiva mais global daquilo que podemos dizer sobre desenvolvimento ou aproveitamento estratégico das indústrias culturais e criativas no contexto de Portugal bem-vindo a esta conversa João Olá obrigado pelo convite o que sei falar melhor é da academia onde eu trabalho na academia e claro em relação com a indústria portanto consigo ter um pouco da ideia até porque não seria bom educador ou bom formador se não tivesse isso para captar aos estudantes neste caso aos futuros designers de moda bom o que em termos de apostas é muito curioso eu acho que sei porque é que fui convidado porque o meu doutoramento foi sobre criatividade nas indústrias sobre porque é que aliás como é que os designers que trabalham nas indústrias em Portugal na indústria portuguesa tinham a sua criatividade influenciada por várias coisas por vários contextos chamemos-lhe assim ou variáveis se formos para a estatística e de facto tudo o que se percebeu foi que tudo pode influenciar uma pessoa é influenciada por coisas mínimas mínimas não mínimas claro para quem olha é pouco mas para quem sente muito atualmente aqui na indústria na ITVPT portanto na indústria de textos livros de portuguesa a aposta está a direcionar-se para o digital para projetos de digitalização de informação de microfábricas que recebem sabem aquela coisa de customizar a t-shirt e aquilo passa a informação diretamente para a produtora portanto aquilo reduz em termos de isto é o que nós temos assistido em termos de investigação para a indústria investigação que fazemos na academia em relação estreita com a indústria esta digitalização de informação que é a informação do que o consumidor quer passa por menos por menos pessoas por menos não é pessoas que se diz menos elementos da cadeia produtiva portanto é mais rápido e é digital portanto é passa é muito menos burocrática mas muito mais complexa de se fazer porque tem que haver uma espécie de informação técnica desde a plataforma tem que funcionar para quem introduz informação e depois a máquina tem que conseguir perceber assim uma grande linha de desenvolvimento aqui que estamos a sentir em Portugal pelo menos na indústria textual quanto à cultura bom se criatividade bom criatividade eu vejo como algo que sempre esteve presente na vida humana o ser humano com a criatividade que também sobreviveu porque arranjou formas de se cobrir com os pelos dos animais vou sempre falar da moda porque é a área que eu melhor domino e portanto esta criatividade está sempre presente e faz parte da cultura quando algum estudante é muito interessante acompanhar trabalhos dos estudantes portugueses e estudantes estrangeiros porque as bases são muito diferentes e o objetivo é o mesmo claro que é concluir o trabalho e a base cultural que traz em termos de informação ADN estão sempre presentes no trabalho de quem produz de quem designa bom não sei se respondi ou se acabei de fugir se foi o caso peço desculpa mas diga se eu fugir diga tem traz tem uma complemento que às vezes não aparece assim muito explícita que é a ligação dos setores criativos o papel desempenhado pelas universidades e em que medida que a dinâmica que acontece dentro das universidades pode alimentar e impulsionar o ecossistema em termos de trazer soluções então é uma perspectiva muito muito pragmática sobre como é que nós temos o setor das universidades a comunicar com o ecossistema da criatividade por isso que eu encontro muito interesse na abordagem extra institucional extra jurídico política que caracterizou as nossas iniciais intervenções muito obrigada João o que me permite fazer alguma ponte o que me permite fazer ponte com a doutora Ofélia porque este fenômeno das indústrias culturais ou das indústrias culturais e criativas é algo que já faz parte da agenda da Unesco desde 1980 e como é que passados estes anos quase pouco mais de 30 anos nós podemos ler ou a partir da Unesco pode-se ler como é que se lê o desenvolvimento desta grande aposta que foi feita de negociação com componentes econômicas da área da cultura e que leitura que a partir de uma perspectiva de uma agência de desenvolvimento que é a Unesco pode-se fazer como leitura ao nível dos vários países no que diz respeito às indústrias culturais e criativas Ofélia obrigada e bem-vinda a este painel muito obrigada eu não consegui perceber direito a questão porque está a cortar a linha mas creio que pretenda que eu fale sobre sobre o pensamento da Unesco no concernente as indústrias culturais a economia criativa e por aí os desenvolvimentos foram alcançados nos últimos anos e que nós pudemos ler a partir das perspectivas dos vários países bom muito obrigada doutora Matilde e parabéns por moderar este este painel o que eu posso dizer é que a Unesco tem esta questão das indústrias culturais e indústrias criativas em todos os seus documentos no concernente à implementação da convenção de 2005 que é a convenção que lida com questões da proteção e da e da promoção da diversidade das expressões culturais está ligado também a isto a questão da economia criativa como deve saber este ano foi proclamado pelas Nações Unidas ano internacional da economia criativa isto foi devido à importância que a economia criativa está a ter as indústrias culturais estão a desenvolver e estima-se mesmo que foi uma das maiores economias que cresceu nos últimos tempos e apesar da Covid ela foi resiliente e foi resiliente tem uma explicação a explicação parte do fato de a criatividade ser algo que é talento que é algo que tem a ver com a inovação que tem a ver com a invenção tem a ver com o talento então essas qualidades todas existem nas pessoas e apesar de tudo que aconteceu ela continua resiliente continua viva então a economia criativa o ano internacional ela só veio reforçar e demonstrar a importância que as Nações Unidas no geral mas também a Unesco sobre esta questão de desenvolvimento das duas culturais e criativas e desenvolvimentos houveram muitos desde a conferência Mundial Cult que é uma conferência internacional que teve lugar creio nos anos 2000 e depois tivemos a própria convenção depois que foi criada depois da declaração universal da diversidade cultural e depois tivemos 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 o fundo da diversidade cultural tem o fundo da promoção cultural e em todos os programas que a Unesco está fazendo e não só entra a questão da criatividade a questão da diversidade cultural ultimamente nós falamos da património cultura para reconciliação para paz isto para mostrar que a diversidade cultural ela se aplica em todos os aspectos da vida humana então falar do desenvolvimento das vidas culturais ou da economia criativa é falar da vida é falar do motor de desenvolvimento o que nós fomos pedidos para fazer por exemplo nesta conferência foi para falarmos dos futuros dos negócios do futuro os negócios do futuro não é nada mais nada menos que a inovação a transformação que tudo tem a base na criatividade estava a falar Cleio que é o João ou o Orlando já não me recordo direito que estava a falar da questão do design creio que tenha sido o João Barat se nós formos ver a questão do design o design se aplica em todos os aspectos aspectos da moda aspectos de veículos aspectos de imobiliário os softwares os telefones portanto o design eu não sei não posso dizer aqui neste painel que o design é o maior subsetor da cultura porque não tenho dados mas olhando assim no geral nós vamos perceber que o design ela se aplica em todos os aspectos então os negócios do futuro que nós vamos ter ou que já estamos a ter e a pandemia até impulsionou um pouco isso é a questão desses negócios criativos que elas se aplicam em todos em todos em todos os aspectos então isto é o que eu iria dizer no concernente aquilo que são os desenvolvimentos naturalmente que a Matilde fez a referência de como é que se liga como é que se pode falar daquilo que está a acontecer nos outros países há há muito trabalho que está sendo feito e eu estava a perguntar aqui ao Irlando como é que é a questão por exemplo do sistema de gestão de informação cultural que se falou e eu dizia na altura que Cabo Verde analisando aquilo que está a acontecer e pela minha experiência está em frente de todos os países palopios pelo trabalho que estão a fazer e ele falou aqui das políticas da decisão política que foi tomada esse é um dos fatores que de facto faz com que a cultura ou as redes culturais economia criativa num país possa desenvolver ou não possa desenvolver porque a Unesco a Unesco na verdade não dita ordens a Unesco apoia os seus Estados-membros e cabe ao Estado-membro tomar a decisão correta para o desenvolvimento dos setores neste caso é o setor da cultura é o setor da economia criativa e se não tiver políticas apropriadas dificilmente um país vai desenvolver então falando da criatividade falando da diversidade cultural falar do desenvolvimento falar dos negócios do futuro não se pode falar sem ter em conta a questão da questão das políticas a questão das medidas a questão da legislação a questão dos sistemas de gestão de informação cultural os indicadores culturais não se pode falar sem estatísticas há muito trabalho que deve ser feito e tudo depende da decisão política temos um exemplo aqui mas há muitos outros exemplos como Senegal como África do Sul como a Nigéria que os governos desses países eles valorizam a cultura o Zimbábue até o Zimbábue que tem aquela história toda que nós conhecemos mas em termos de políticas culturais são muito avançados e a cultura está avançada no Zimbábue então isto é que eu posso dizer neste primeiro momento sobre a questão do desenvolvimento da cultura da questão das áreas culturais e criativas na ótica da Unesco e na preocupação que a Unesco tem para o desenvolvimento desta área por isso mesmo que proclamou-se o 2021 como Ano Internacional da Economia Criativa muito obrigado Obrigada Obrigada Ofélia Irlando não estaremos em condições em relação ao Cabo Verde de termos evidências temos evidências que mostram a rentabilidade do setor cultural e criativo depois do investimento feito Naturalmente para falarmos de evidências de forma mais pragmática é preciso que haja estudo é preciso que haja estudo que consiga medir esse impacto direto na cultura das economias criativas digamos no desenvolvimento económico do país de forma empírica podemos o que está acontecendo o que está acontecendo o que está acontecendo não continuamos a ouvir continuamos a ouvir Orlando ah houve quase um blackout aqui no meu ecrã e de repente estamos a ouvir não, não, não deste lado está tudo bem sim conseguimos ouvir e ver certo como eu estava a dizer de forma de forma empírica por exemplo em São Vicente que é uma ilha bastante cultural se formos analisar a economia desta ilha ela passa fundamentalmente pela cultura através do carnaval através dos festivais de música através de um festival de gastronomia através de tudo aquilo que se desenvolve tudo aquilo que se desenvolve a nível desta ilha e do país dá um contributo fundamental para o desenvolvimento econômico de Cabo Verde agora o que faltava fundamentalmente era criar digamos uma visão estruturada que pudesse e que possa criar estratégias de desenvolvimento da cultura que já faz parte do nosso contexto porque temos uma matriz cultural bastante rica mas é preciso saber orientá-la para que efetivamente possa tornar um ativo também do ponto de vista econômico e também do desenvolvimento social das comunidades daí que é importante por exemplo falar de que quando o João e mesmo Ofélia falavam da questão do desenho o desenho hoje é fundamental para que possamos colocar as ideias culturais e os serviços do setor da cultura em diálogo e posso até dizer em concorrência com aquilo que nasce em outras partes do mundo se nós tivermos um produto de grande qualidade e a esse produto tiver associado um desenho apelativo um desenho que consiga transmitir o valor também estético daquele produto aliado a uma boa campanha de marketing quando há conteúdo naturalmente esse conteúdo poderá ganhar outros terrenos poderá conquistar outros mercados e só podemos ser competitivos hoje se nós tivermos uma visão estruturada e com os olhos postos naquilo que são as transformações que as tecnologias digitais estão nos a trazer aquilo que é o potencial do conhecimento aquilo que é a visão daqui a 30 anos imagina hoje grande parte dos serviços conhecemos vão caindo em desuso porque vão ser substituídos por máquinas as máquinas vão ter a capacidade de fazer tudo aquilo que é técnico então nós precisamos do soft power do pensamento do conhecimento e da criatividade para poder criar produtos soluções e serviços para vender nesse mercado global sempre enraizado naquilo que é o nosso contexto e a nossa cultura e a nossa identidade enquanto povo também não podemos perder o norte e entrar num mundo globalizado de forma desatenta porque o que nos vai diferenciar de Portugal de Moçambique ou de outros países é aquilo que nós trazemos enquanto matriz identitária enquanto matriz cultural que ao ser abordado numa perspectiva do desenho de uma perspectiva do marketing numa perspectiva de posicionamento no mercado global possamos digamos ir buscar uma fatia dessa economia que circula e que está disposto a adquirir hoje hoje as tecnologias digitais vêm trazer uma coisa extraordinária por exemplo se formos analisar plataformas como o Alibaba e outros eles vendem milhões diariamente e eu em Cabo Verde posso adquirir um produto que está na China que está no Japão que está na Europa que está na África através dessas plataformas agora o que é que é importante é nós prepararmos para conseguir entrar nessas plataformas para conseguirmos competir nessas plataformas e para isso tem de haver um trabalho estruturado tem de haver um pensamento estruturado e tem de haver uma aposta fundamental que sem isso não existirá essas outras bases temos uma raiz e uma matriz cultural mas naturalmente é necessário a contínua formação a contínua preparação do setor criativo e isso está pela via da formação formal e informal e pela via da universidade e pela via da passagem de saber por exemplo quando falamos do setor do artesanato que tem um papel fundamental neste contexto mas analisar também o potencial das economias criativas não passa só pelo benefício econômico que ele poderá trazer para o país se nós tivermos por exemplo quando habitamos um espaço que tem um design agradável tem pormenores estéticos e de funcionalidade que nos preenche a alma estamos a resolver outras questões que é a questão da saúde quando 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 temos uma cidade devidamente urbanizada com uma arquitetura devidamente equilibrada esteticamente aprazível isso é um benefício para a saúde porque nós sabemos que as grandes uma problemática grande que às vezes desemboca em questões de saúde mental em questão de depressão em questão de outras doenças tem a ver por vezes com as arquiteturas das cidades que criam uma certa claustrofobia nós se morarmos numa casa em que em que não tem digamos um conforto tanto do ponto de vista físico e e psicológico que nos transmita esse conforto naturalmente aquilo afeta o nosso psíquico e isso já 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 ultrapassa só a questão social econômica e cultural ou seja estar atento a importância da da estética das artes da criatividade no nosso contexto seja numa média escala ou seja numa escala de um país e seja no posicionamento desse país enquanto desenvolvimento transversal é estar atento a um futuro não só econômico mas também mais saudável aí também que entra essa visão mais treinada dos dos designers dos artistas que nos traz uma outra forma de olhar para as coisas uma outra harmonia uma outra uma outra posso dizer um outro tempero as nossas vidas enquanto seres humanos que hoje em dia está num ritmo bastante acelerado por várias razões temos temos de ter esses espaços também que nos tranquilizam e que nos nos estimulam a olhar a ouvir a sentir as coisas de outras formas daí que é importante para os países que queiram a meu ver posicionar para o futuro transversalmente tente passar por essas vias tente estar atento a essa questão da formação e nessa questão da criação e ampliação desse benefício que a criatividade a cultura as artes traz para dentro das nossas sociedades obrigado Matilde obrigada muito obrigada e fica a questão que depois em momento oportuno poderei ainda negociar consigo o que é esta componente muito social das áreas culturais e criativas como é que elas negociam espaço e ganham entendimento ao nível de decisões políticos principalmente no contexto em que as nações empuram-se com a ideia de geração de renda a partir da cultura para de algum momento fazer desinvestimento gostava de voltar assim daqui a pouco para poder compreender as estratégias que são utilizadas de alguma forma para que esta assunção e este valor da cultura que é mais social possa ser ouvidamente compreendido ao nível das dimensões políticas que tem a ver com investimento para pesquisa investimento para formação mas antes de voltar a si João aqui é uma componente que surge que está relacionada a possibilidade de proteção e de ativação de localismos e como é que esses localismos que de alguma forma estão relacionados ao patrimônio cultural comunicam com as dimensões tecnológicas quais são as experiências que pode partilhar conosco a partir da perspectiva do ensino da pesquisa e alguma negociação com a preservação do patrimônio cultural principalmente intangível bom é necessário preservar o patrimônio e o patrimônio faz parte do passado e é futuro sempre porque traz tal como dizia há pouco faz parte da memória da memória de pensões para criar e isto tem que ser claramente salvaguardado só que há uma questão aqui de facto acho interessante e o Irlando levantou e é verdade não existe não existe assim muita preocupação e é muito importante pensar-se nesse nesse sentimento que é o bom do design design-se por ser bom mas há um problema que é a velocidade essa velocidade o patrimônio geralmente não se fala e o patrimônio cola-se em alguma coisa que seja para preservar que seja do passado que seja com calma e atualmente francamente calma não temos muita pelo menos do que percebo temos que pegar no que sabemos da história futura temos que preservar há investimento portanto há que haver tem que render e essa essa componente de ter que render bom a mim para mim é um travão logo porque se eu sei que tenho que render então já estou já está cortado logo a limitar e esta questão é muito importante as pessoas têm que pensar que é importante ter investimento de crítica claro na cultura no design porque o design é bom o design é suposto ser bom mas é preciso tempo eu queria só aqui ter a certeza porque o tempo é um dos tópicos da conferência e eu vi isso na chamada é importante eu pensei o tempo tem que porque as pessoas não ocorreram a favor não vivem as cidades não vivem a cultura não vivem o passado não vivem ou sabem em termos de história não tem tempo para refletir e há muita necessidade de reflexão o artesanato pelo contrário dá muito mais tempo para refletir porque o artesão é alguém que trabalha a peça de início a fim em termos de design é mais uma produção produção em série pensar alguém faz uma parte e o projetista faz o projeto e a questão do tempo é muito importante eu não podia não falar dela não sei se estou a desajudar porque estou a acrescentar variáveis mas acho que são problemas neste caso pelo menos no que sinto falta é desta sustentabilidade do tempo e faz parte da economia do tempo e das experiências que têm interagido no dia a dia nas pesquisas nas várias propostas que são apresentadas pelos estudantes ao nível do ambiente académico desta porta que se abre para digitalização e tal como diz estamos todos super acelerados sente algum contato que esses estudantes possam ter com algumas componentes dos seus legados culturais? bom agora não da moda mas no curso de comunicação aplicada como o Ministério do Zófone ao lado do Museu Bordal Pinheiro e é assim o caricato bom eu fazia muitas coisas mas a ideia do José Pevinho que é completamente portuguesa e eles têm que ir visitar um museu para poder projetar algo para o museu isso tem que estar lá a questão da velocidade só temos 15 semanas de aulas portanto as pessoas têm que trabalhar rápido de qualquer forma ainda que tenham que trabalhar fora da aula estou a falar de uma perspectiva académica mas isto aqui é extrapolável para todo lado claro quando estamos na investigação com as indústrias nós temos tempos temos que produzir artigos científicos temos que fazer investigação isto é tudo muito veloz um pouco insustentável é mesmo e é importante relatar repito para o tempo estou a falar dentro deste assunto porque é de facto algo relevante para o bem-estar e para que o design possa ser pensado design é um projeto o projeto leva tempo leva tempo em todos os tempos em todas as fases aliás portanto eu vou insistir nesta técnica com as suas intervenções fico ainda muito mais assustada com essa velocidade esta tendência eu não sei que futuro que se desenha e mais tarde poderemos negociar este futuro dadas as necessidades e a impossibilidade de nós nos interrelacionarmos melhor com a componente de tempo Dr. Bong há uma questão que eu levantei ao Irlando o que tem a ver com a negociação sustentabilidade rentabilidade e que linguagem para que a urgência pela rentabilidade se reverta em investimento por parte dos governos conseguimos ter essa fórmula e avançarmos para investimento para que possa terminar em rentabilidade eu eu particularmente defendo que isto leva tempo não é é preciso ter uma estratégia de médio e longo prazo como dizia o João não pode ser digamos não pode ser uma lógica de uma imposição de agendas atrás de agendas que que depois pressionam os próprios países a tentarem dar algumas respostas que ainda não estão preparados porque senão isso vai acabar por afetar a génese que sobretudo tem a ver com a parte investigativa a investigação leva tempo a reflexão sobre sobre a produção de conhecimento e de design e de outros processos leva tempo o setor do artesanato tem o seu tempo e nós não poderemos perder esse tempo que é necessário porque quando perdemos esse tempo que é necessário naturalmente vamos cometer grandes erros que nós poderemos ir a pagar a fatura no futuro e então é por isso que a questão quando falamos das economias criativas é uma questão que é bastante fraturante em alguns meios sobretudo o meio académico porquê? porque às vezes quando não estamos preparados para olhar para a questão das economias criativas de forma atenta a perceção que se tem é que nós temos de tentar fazer render o máximo o setor das artes o setor da cultura o setor da criatividade isso poderá ser um erro porque o processo criativo tem um tempo de maturação para poder ter um tempo de colheita é tipo na agricultura não se pode querer plantar hoje regar amanhã e colher depois da manhã tem de ter todo aquele tempo que é natural de germinar depois da flor do fruto e depois a colheita e no setor neste nosso setor também passa pelo mesmo processo é preciso investigação é preciso formação é preciso uma estratégia uma visão articuladas para não para não estarmos em corridas de períodos de 4 5 anos porque se tivermos essa pressão e essa corrida naturalmente corre-se corre-se o risco daquilo que poderia ser um potencial depois não não se efetivar na questão dos países africanos o nosso grande digamos problema em tirar o maior benefício do setor artístico e criativo passa por vezes pela questão da as pessoas com essa potência criativa naturalmente ou normalmente tendo de procurar uma outra ocupação que lhes permita por exemplo ter uma família e manter aquela família ou manter as suas próprias vidas e então eu quando sou músico que tiro 8 horas do meu dia para trabalhar num outro setor para poder alimentar a minha família ou alimentar a minha pessoa são 8 horas que não estou a dedicar aquilo que eu tenho enquanto potencial e se eu deixar só 4 horas para dedicar aquilo que gostaria de dedicar o tempo inteiro naturalmente eu não vou ter um desenvolvimento com gás que está na Alemanha por exemplo a pensar só naquilo a debruçar só naquilo e nós no continente africano não podemos querer ter os mesmos benefícios e andar ao mesmo ritmo se não dermos não criarmos condições para que os artistas os criativos os investigadores possam dedicar o seu tempo naquilo que sabem fazer e que querem fazer e que têm vocação para fazer é por isso quando falamos nessa questão das economias criativas nós temos sempre algumas dificuldades em tirar o maior proveito ainda que a África tenha uma raiz uma base cultural extremamente rica nós temos uma riqueza que por vezes não encontramos noutras latitudes só que com o investimento e com o tempo que a Soutos outros continentes e países e pela capacidade financeira que têm conseguem proporcionar aos seus criativos aos seus artistas um tempo para dedicarem aquilo que sabem fazer e fazer bem que infelizmente no nosso continente ainda são passos que temos temos de começar a dar de forma estruturante e não deixar para trás a questão da formação a investigação e tendo a haver investimentos nestes setores se não tivermos oportunidade e ocorrem Irlando só para terminar muito brevemente este momento consigo sente-se que ocorre este investimento ao nível de Cabo Verde uma pergunta espinhosa é uma é bastante espinhosa é uma pergunta bastante espinhosa porque a investigação a formação acha que Cabo Verde deu-se tempo para poder não cobrar das artes e da cultura mas dar as artes e a cultura através de investimento olha eu para ser muito sincero tenho de dizer que Cabo Verde beneficia de uma vocação quase espontânea das pessoas desse país nós temos por exemplo hoje morna património da humanidade reconhecida pela Unesco porque foi um género musical que se desenvolveu nos seios das comunidades junto das pessoas através dos intérpretes e dos compositores não houve uma estratégia para que isso pudesse acontecer mas também a Unesco dá grande atenção àquilo que nasce no seio das comunidades e como é que vai propagando de geração a geração e isso não é não é mau agora aquilo que a Matilde me está a perguntar é se efetivamente Cabo Verde a nível daquilo que deseja do setor criativo do setor cultural do setor das artes tem equilíbrio em relação àquilo que investe se me perguntar isso eu digo que não porque Cabo Verde o nosso orçamento para cultura não chega a 0,5% e seria desejável que chegássemos ao menos a 1% então como é que podemos ter a cultura e as artes enquanto pilar de desenvolvimento do país se depois a nível do orçamento do Estado isso não está refletido é uma está a perceber depois também está super percebido está super percebido e eu quero antes de nós passarmos para a próxima reflexão que é mais de propostas e de solução que nós temos que fazer um desbloqueio disto e sair destas tradicionais 0,1% e nós estamos a dizer que o setor tem que nos dar alguma coisa se nós como nações não estamos a dar ao setor doutor Ivan Bond eu conheço a realidade mas não posso perder a oportunidade de ouvir de si aquilo que nós queremos que o setor nos dê e aquilo que o Estado dá ao setor doutor Ivan Bond vamos cobrar sustentabilidade e rentabilidade em que condições são doutor Bond o seu som muito obrigado eu queria recuperar um pouco o que o Leonardo estava a dizer sobre esta necessidade de resultados imediatos para a área para este setor efetivamente não é possível pedir ao setor criativo resultados como se de uma equipe de futebol contratasse por quê? porque o setor cultural e criativo assemelha-se ao bambu chinês o bambu chinês é uma planta que nos primeiros cinco anos ele cria raízes e não se não brota não exterioriza ele pode dizer que cresce para baixo e depois de cinco anos ou dez anos é que ele começa a descontar e quando desconta chega até aos 25 ou 50 metros os nossos desafios para este segmento passam pelo capital humano modernização de infraestruturas passa pelo reforço do quadro legal passa por uma adoção de financiamento concreto no setor essas são algumas áreas que nós precisamos de consolidar como país e também como continente porque são lacunas em quase todos os países a questão da gestão e capacitação dos baseadores e gestores porque nós temos gestores que não dominam aquilo que são as novas tendências a nova visão que se tem nesta área temos a questão do marketing temos a questão de saber gerir um negócio para este setor criativo são matérias que não são do domínio da maioria dos fazedores e gestores culturais o nosso quadro legal para o caso de Lisboa está um pouco desfazado obviamente nos últimos 5, 10 anos começamos a dar alguns passos sólidos mas diferentemente de Cabo Verde por exemplo nós ainda não temos a lei da cópia privada por isso nós estamos ainda consolidados em matérias nestas épocas como de pandemia em criar soluções concretas para que os fazedores possam viver das suas obras não temos a lei da cópia privada mas é este exercício que vai permitir com que este fazedor tenha capacidade efetivamente de rentabilizar aquilo que é as indústrias culturais e criativas um dos principais desafios da rentabilização do setor criativo em Moçambique é essa reforma legal é a componente de ampliação e modernização de infraestruturas culturais eu tenho acompanhado com muita frequência o trabalho que o Hernando o Adilson Gomes o Jair tem feito para Cabo Verde tanto o IPC como o Museu Ilo do Lobo eu tenho acompanhado um pouco daquelas ideias de incubadoras de financiamento pequenos mas sólidos eu acho que nós em Moçambique também caminhamos para lá seguramente que não estamos a fazer tudo mas estamos a dar passos sólidos para que possamos criar uma mais-valia de quem no dia a dia trabalha econômico a questão da orçamentação tivemos a sorte deste ano de um presidente da república de Moçambique assumir que até 2030 até 2030 1% do orçamento será alocado ao setor da cultura porque durante este outro período também temos esse desafio o valor que é alocado para o setor cultural a doutora Matilde sabe a doutora Ofélia também sabe é muito aquém daquilo que são as necessidades do setor nós compreendemos que o país tem desafios mas pensar no setor criativo como um ativo econômico é também ter a coragem de dotar esse setor de ferramentas para que possa criar nós quando pensamos no design pensamos na música pensamos no artesanato estamos a pensar áreas que tenham efeito multiplicador em pouco tempo investindo nessas áreas seguramente que venha resultado não resultados de hoje para amanhã obviamente mas a média e longo prazo nós já vamos ter uma indústria vamos ter mercados culturais que possam absorver possam por si se o próprio criar aquilo que é contribuir para o desenvolvimento econômico do país então faça necessariamente nós efetivamente achamos que o maior financiamento para este segmento para as indústrias culturais e criativas é um dos caminhos mais eficazes que devemos tomar nos próximos tempos a modernização tecnológica não pode estar a parte a parte a parte ou não pode ser não pode ser uma ilha isolada se pretendemos ter um setor competitivo com o que acontece nos quadrantes do mundo efetivamente os desafios são muitos são enormes mas eu acho que com estas trocas de experiências de poder saber o que o João faz como é que o Irlando pensa como é que a Matilde ou a Ofélia imaginam o desenho este esqueleto para o desenvolvimento podem contribuir para o desenvolvimento dos nossos países e das nossas instituições mas sinceramente eu acho que é um denominador comum que as matérias inerentes às indústrias culturais e criativas precisam ser pensadas como um todo como uma comunidade e como um continente que somos e ademais eu ouvi a doutora Ofélia falava do ano internacional o continente africano também a União Africana elegeu 2021 como um ano dedicado às artes culturas e patrimônio a alavanca para a construção da África que queremos a África que queremos é uma África em que os fazedores das artes e culturas não estejam e não estejam permanentemente dependentes dos estados do governo mas sim possam por si só fazer aquilo que melhor sabem que é criar criar com o retorno para que possam efetivamente ter um efeito dominó em todos que lhe rodeiam possam poder alimentar toda esta cadeia que está por detrás dessa inspiração para criar eu acho que esse é um grande desafio que o continente tem e que devíamos efetivamente abraçar e continuar a apadrinhar para os nossos países obrigado e a todos doutor Bond doutor Bond esta é uma negociação complicada que sempre quando eu tenho oportunidade eu faço questão de cobrar cobrar sim cobrar de todos cobrar da doutora Ofélia e agora junto às cobranças do Irlanda e João que daqui a pouco eu chego aí que nós temos consciência todos nós sabemos falamos existem evidências ao nível do mundo do potencial que o setor cultural e criativo tem para o bem-estar às vezes nós só o simples fato de nós mudarmos o desenho dos espaços o desenho do interior dos espaços onde nós nos encontramos só o simples fato de pegar se passa a publicidade pegar um telefone iPhone o quão altera o nosso estado emocional e nós nos sentimos de alguma forma de alguma forma mais felizes e estas abordagens todas as culturas nós sabemos o impacto que o setor cria ao nível do desenvolvimento econômico e ao nível do desenvolvimento social mas preocupa-me ao nível da África o fato de que o que é que está a falhar para que nós não consigamos fazer um unlock nós não consigamos identificar o PINA que vai permitir efetivamente que esse setor se torne uma realidade e de alguma forma ao nós fazer quando nós fazemos esta transição apresentamos este setor como uma solução de alguma forma nós daremos para debaixo do tapete alguns problemas como por exemplo a precariedade de mão de obra o aumento de horas de trabalho e nós achamos que nós estamos a avançar para uma indústria que seja efetivamente um sucesso então eu eu estou aqui mesmo a buscar de parte da Unesco estes dois lados tem um lado positivo e um lado negativo desta fórmula que de alguma forma pode significar desinvestimento porque o setor vai gerar renda por si mas de alguma forma pode ocultar alguns problemas ligados a precariedade de mão de obra como é que nós fazemos uma agenda conciliatória para que estes negócios do futuro sejam efetivamente negócios seguros Obrigada doutora Matilde confessar que de facto este debate está interessante está interessante agora e a linha também está boa acho que devia estar a começar agora nós já estamos a caminhar para a reta final então é melhor não nos dê um tempo que nos resta bom o que é que eu iria dizer há muita coisa que se disse aqui gostaria de pegar o que cada um disse e comentar mas como de facto diz o tempo já não nos permite dizer que de facto é uma situação lamentável o que está a acontecer em África não estamos cientes disso não temos a solução como tal dizer que vamos fazer isto não temos uma varinha mágica como Unesco mas a Unesco é preciso conhecer a sua natureza é preciso conhecer aquilo que é a sua missão e aquilo que é a sua visão nós agimos na questão do polisadvais e como eu disse anteriormente a nossa ação não é soberana não é quer dizer nós não somos decisores a Unesco não decide a Unesco faz advocacia a Unesco encoraja a Unesco capacita a Unesco apoia mas quem tem que dar o pontapé de saída são aqueles que tem a responsabilidade no momento em que estamos a falar na gestão da questão do Estado que é o Estado membro da Unesco esse é que tem a soberania de tomar as decisões dizia o doutor Ivan Bondi sobre a questão da percentagem em que o presidente disse que até 2024 sejamos quer dizer aqui entre nós até 2024 é uma vida o que é que se passa o que é que custa para que já em 2022 possamos ter um por cento e é um por cento não do presidente como como diz o doutor Ivan Bondi não é decisão do presidente o presidente foi digamos assim em linguagem popular foi apertado como todos os outros chefes de Estado da União Africana foram apertados e são obrigados a colocar pelo menos um por cento para a cultura imediatamente não é amanhã não é depois da manhã não é 2024 mas agora eles têm que fazer isso então quer queira quer não vamos ter que colocar os um por cento porque é uma decisão que saiu da União Africana é verdade que tem aquele processo todo para ratificação e por aí mas é uma decisão tomada e vamos ver naturalmente vamos ter um por cento as condições vão melhorar um pouco mas lá está temos a questão da capacitação como também estava a referir que é muito grave a todos os níveis se formos a ver a questão de Moçambique por exemplo temos a escola de música a nível básico que está seteada no Maputo e depois temos o ECA ao nível da universidade temos no intermédio temos o ISAR mas onde é que estão essas instituições essas instituições estão na capital essas instituições servem as elites o que está a acontecer com os distritos com a localidade então há muito trabalho a fazer mas para eu concluir porque posso falar aqui até de manhã eu vou dizer que é preciso haver vontade política para que as coisas mudem precisamos de ter ministros formados na área ter ministro como é que se chama de teatro de música ou de moda é uma coisa ter gestor cultural é outra coisa então enquanto nós não conseguirmos acertar enquanto nós não estou a dizer o caso agora de Moçambique que até está melhor estou a dizer aquilo que é a realidade aquilo que tem acontecido por exemplo as denomeações como são feitas questão política os ministros estão lá para atender questões políticas enquanto isso acontecer África não vai mudar porque nada de especial vai acontecer é uma situação lamentável mas essa é que é a realidade vou parar por aqui porque o tempo de fato não sobra gostaria de falar mais sobre esse aspecto porque é a parte técnica nós não implementamos mas no dia a dia nós trabalhamos para poder apoiar os nossos Estados-membros para poder dar um passo mas que infelizmente não estamos a conseguir sair do lugar pelo menos para o centro para nos sentirmos um pouco confortáveis muito obrigada muito obrigada Ofélia João negócios do futuro cultura utopia ou realidade utopia é uma realidade não entendi perdão eu contava aqui João cultura e negócios do futuro utopia ou realidade necessidade vai acontecer mesmo vai acontecer sim realidade e como é que vê essa realidade a se operacionalizar ao nível do profissional ao nível destes indivíduos que pesquisam que dedicam as suas vidas os seus sonhos como é que vê isso bom há condições para nós pensarmos neste negócio do futuro neste negócio do futuro como sendo efetivos e volto mais uma vez a questão da precariedade da mão de obra bom a precariedade é um problema grave mas ainda sobre estamos a falar de um consumo de de artesanato de pensas únicas estamos a falar de moda de autor não é? é isto estou a falar de moda porque é o que eu sei melhor não vou entrar em caminhos apertados caminhos apertados esta conheço mais ou menos bem em termos de futuro bom o que nós temos visto é que o problema está está não é na falta de criatividade não é na falta de competências estou a falar no caso que conheço aqui em Portugal na falta de competências não falta competências técnicas nem artísticas nem tecnológicas o que falta é a componente da comercialização do know-how do investimento de saber como fazer gerar riqueza através do produto próprio neste caso do coleções de autor essa parte está mais ou menos assim com uma tada há uma depois um grande concurso e apoios eu penso que no futuro mas isto é futurologia eu não sei isto só vai ou dispara para o lado de um passo de fashion e vai cada vez mais moda rápida estes pequenos empreendedores que têm a vida mais dificultada se não entram na máquina ou então pode ir do outro lado que as pessoas realmente param para pensar e querem consumir uma forma mais sustentável sustentada peças únicas não querem ser cópias na verdade eu acho que vai ser essa eu francamente já estou um bocado eu acho que eu vejo isso a acontecer mais ou menos mas pode ser uma visão que vem claramente deturpada do que eu gostava que fosse o futuro na verdade mas eu acho que pode acontecer assim não? pode pode sim talvez espero que sim pode pode tem que acontecer pode tem que acontecer é uma questão de educação se educarmos as pessoas as pessoas têm que ser formadas educadas têm que ser informadas sobre as coisas e quanto mais informação haver acho que mais pessoas vão querer esta no caso da moda moda de autor e peças exclusivas pela questão da informação certo obrigada doutor Bond não sei se ainda está conosco se consegue nos ouvir estou estou só com um pequeno é isso mas consegue entrar ótimo doutor Bond é uma negociação difícil estamos todos a cobrar um porcento estamos todos a cobrar maior estrutura e principalmente porque a dinâmica internacional nos mostra que não há outro caminho senão o papel central dos elementos culturais é definir o presente o futuro e o futuro que é mesmo já amanhã Tom Bond que estratégias para garantir que de alguma forma nós podemos transformar estes negócios ligados à cultura como uma realidade do presente como uma realidade do futuro principalmente ao nível do samedi bom não tenho uma farinha mágica para todas as soluções mas como em todos os cantos eu acho que quando nós dotamos os intervenientes nesta cadeia os principais interlocutores os fazedores de ferramentas indispensáveis para que elas possam maximizar as suas atividades é um dos caminhos mais eficazes e eficientes a formação e capacitação de quem trabalha com essas matérias a apropriação do que que é feito em outras realidades e esta interação com países amigos falantes como Cabo Verde Portugal Angola essa troca de experiência essa cooperação essa colaboração institucional eu acho que é muito bom acompanhada destas desses treinamentos que temos recebido e bem de organismos como a Unesco como a OMP essa assistência técnica permite com que os fazedores possam efetivamente conhecer novas técnicas eu vou dar um exemplo tão simples veja em que fala o segmento do artesanato os nossos artesanos a matéria prima que usam é de madeira que é classificada que é proibida que não pode ser exportada veja que usam cabos elétricos que também não estão colidindo com instrumentos legais aprovados ou seja podem por mais bonito que seja a obra mas quando não é acompanhada de uma explicação do que que devem usar e como é que podem fazer às vezes tentam ter todo um trabalho de criatividade quando nós como como decisores públicos não criamos mercados culturais onde esses todos intervenientes vão poder colocar os nossos produtos também não estaremos a contribuir mas as soluções passam necessariamente por capacitar formar este homem que no dia a dia trabalha aqui interagir colaborar com outras entidades fazer uma troca de experiência para saber efetivamente como é que é feita a mesma coisa nos nossos países cada um dos países aqui muito bem representados e todos os outros que estão nos ouvindo tem algo a dizer no processo de rentabilidade de rentabilização desse setor mas eu acho que a formação é o primeiro momento para quem pretende atingir outros patamares nesta cadena de valor muito obrigado muito obrigada doutor Bond e termino aqui com Irlando eu tive oportunidade de há um tempo atrás trocar impressões com o ministro da cultura de Cabo Verde ministra cultura das indústrias criativas se bem me recordo da designação do vosso ministério e esta posição que Cabo Verde assumiu nos últimos anos como uma espécie de um role model um modelo um país uma nação de inspiração naquilo que é o desenho de uma estratégia de gestão de indústrias culturais e criativas e que tem um suporte de base central e fazendo votos para que Cabo Verde não perca essa posição de modelo não só ao nível dos países falantes de língua portuguesa mas eu tenho encontrado referências muito positivas em relação a Cabo Verde mesmo ao nível de coleta de direitos autorais em África e tem esta responsabilidade de alguma forma de partilhar a sua experiência e o futuro é possível a partir dos negócios culturais e criativos em Cabo Verde sem dúvida eu a meu ver não há volta a dar e naturalmente nós técnicos temos uma posição sempre crítica porque nós queremos que as coisas se ampliem cada vez mais e se criem melhores condições mas naturalmente é nobre reconhecer aquilo que o nosso país o meu país está a fazer nessas matérias começando por essa visão que eu me falei de colocar essas matérias sobre a agenda sobre a ordem do dia onde vai nascer por exemplo toda a estruturação que tem a ver com a lei dos direitos de autor e também todo esse trabalho que está a ser feito a nível da coleta dos direitos autorais com o trabalho tanto do Ministério da Cultura na frente dessa batalha mas também agora já passou o meu nome o SCM Sociedade Cabo Verdeana de Autores a IGQPI ou seja há uma estratégia a nível do Estado de Cabo Verde para que efetivamente isso se torne uma realidade e não seja uma utopia também ainda um trabalho do ponto de vista da formação desde base que é um projeto do Ministério da Cultura que se chama BAC Cultura que é a Bolsa de Acesso à Cultura que é uma bolsa que cria possibilidade de crianças e jovens e adolescentes a seguirem ou a experimentarem as artes desde a criança e que por vezes não têm condições pela via familiar o Estado cria essa bolsa e potencia essas escolas formais e informais nas diferentes comunidades para que essas crianças possam possam ter esse contato ter essa experiência com o setor das artes também no setor do artesanato e do desenho está-se a dar agora passa a publicidade da nossa instituição mas tem sido feito um trabalho estruturante a nível do setor do artesanato e do desenho nós criamos toda a regulamentação implementámos-la a nível do setor do artesanato transformamos o setor em um setor devidamente profissionalizado através do reconhecimento dos artesãos temos um sistema integrado que se chama CIAR é só entrar CIAR artesanato.cv consegue-se conhecer quais são os artesanos nacionais onde estão os seus contactos o que é que produzem isso naturalmente traz uma outra força para o setor e estamos a desenhar também vários projetos que trabalham a colaboração entre o artesanato e o desenho é um trabalho muito próximo muito 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 uno e isso está a dar resultados também tem-se levado a cabo um projeto sobretudo através do IPC o Ivan a pouco referia da preservação e do rastauro do património construído isso tudo deve ser reconhecido enquanto um trabalho efetivo que Cabo Verde está a fazer agora recentemente o reconhecimento da morra enquanto património da humanidade e são ganhos que efetivamente colocam o Cabo Verde aos olhos dos que nos acompanham como um país que está a dar esse espaço agora há outras coisas que são fundamentais a fazer uma delas é chegar a esse tal 1% e não é se Deus quiser não é para daqui 10 anos é amanhã como a Matilde falava é no orçamento de Estado de 2023 não podemos estar a esticar essa corda muito mais porque já deu agora temos de ter um investimento efetivo neste setor e também é preciso ter técnicos especializados e para se ter técnicos especializados nas diferentes áreas como se falava pouco a nível da gestão cultural a nível do design a nível do marketing pela cultura a nível de todos estes setores é preciso criar condições e criar possibilidade para que as pessoas possam formar nessas áreas e que possam ser um ativo fundamental para o desenvolvimento cultural que nós queremos do país só assim estaremos em condições de ampliar essa possibilidade e de ampliar essa visão que já está em marcha infelizmente está na ordem do dia vamos aproveitar esse comboio e conseguir navegar bons portos porque nós somos um país feito de mar é preciso navegar e navegar sempre muitíssimo obrigada agradeço a cada um de vós em nome da design conference quero fazer chegar os meus cumprimentos a toda a audiência que nos acompanhou nesta hora e meia de reflexão sobre aquilo que pode constituir linhas ou pistas de direção para que a cultura a criatividade se transforme num ativo económico e que possa durar a nossa condição como sociedade e em última instância possa ter impacto ao nível das nossas economias primeiro a nossa saúde social como indivíduos como comunidade depois o reflexo ao nível da nossa balança de pagamentos muito obrigada a todos e continuação de um bom dia continuem seguindo a programação do design conference até breve tá